Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Estação da Rocha Asas poetas Se quiser fugir A qualquer lugar que for Não precisa me chamar Certo eu estou Com esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar E agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Seus desejos Sei de cor No vento Mas você me tem Não vai se sentir Só o meu amor E sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Seu amor Seu amor vai ter toda a sede De me tomar Se quiser E sempre que quiser E nas estrelas Me der a mão E deixa eu te levar Eu penso te tocar Eu penso te tocar De falar coisas comuns E poder te amar O amor mais infomino Não deixe o amor Não deixe o medo Não deixe o medo Te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Não deixe o medo Não deixe o medo Estar contigo E seus desejos Ser igual No vento O mar Você me tem Não vai se sentir Só o meu amor E sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar E eu penso E um pouco Vai ter toda a sede De me tomar Se quiser E sempre que quiser E nas estrelas Me der a mão E deixa eu te levar E sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Sua boca Vai ter toda a sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me der a mão E deixa eu te levar As as morenas Volume 5 Não me julguem Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Oh, oh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo Meu benzinho Não vou te trair Eu não vou te trair Não me julguem Não me julguem Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração Não me julguem Faz o que fazer Mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não me julguem Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha É só ser o moreninha Meu coração Minha paixão Minha paixão Minha paixão Ela chega bem cedo Tira do sonho Faz o chameiro E diz que sou seu dono Faz o jantinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem Ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão E ternura Os corpos Rolando na cama Gostosa Loucura Eu nunca pensei Que fosse tão tão assim Um pisca de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito Meu O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Ela chega bem cedo E tira do sol Faz o chamego E diz Que sou seu dono Faz o jeitinho Manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem Ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão E ternura Os corpos Rolando Na cama Gostosa Loucura Eu nunca Pensei Que fosse tão Bom assim Um pisca de olhos Tomou conta De mim E assim ela Entrou de uma vez Nesse peito Meu O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração Mas o que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Bamba Asas Morenas Volume 5 Menina da aldeia Minha doce paixão Você é a dona Dessa linda canção Não sei o que Seus pais não querem saber de mim Vivo pensando Por que me odeiam tanto assim Pelo jeito Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você eu mato e morro Por você eu bebo todas M&M Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você eu mato e morro Por você eu tomo todas M&M Menina da aldeia Minha doce paixão Você é a dona Dessa linda canção Não sei por que Seus pais não querem saber de mim Vivo pensando Por que me odeiam tanto assim Pelo jeito que estou vendo Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você eu mato e morro Por você eu bebo todas M&M Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você eu mato e morro Por você eu tomo todas M&M Pelo jeito que estou vendo Pelo jeito que estou vendo E vindo e se diz Hoje eu sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for querer Se apaixonar Que alguém vai voar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Nem deu valor no que eu senti Se for chorar Se for chorar Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você E te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor por te amar demais Pois quem ama fica assim O amor está em mim Vem trazer de volta Minha paz Tudo ficou mais difícil de entender Quando você me pediu pra te esquecer Tentei encontrar Outra paixão Mas pro meu coração Só existe você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Nós vamos se amar E eu vou falar Valeu Valeu Vou ficar feliz Vou ficar feliz Se isso acontecer Prometo não fazer você sofrer Te dou o meu carinho A minha mão Até o meu coração A dona é você A dona é você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Valeu Nós vamos se amar E eu vou falar E eu vou falar Valeu Valeu Eu quero te amar Eu quero ficar Eu quero ficar Só você e eu Meu amor Valeu Valeu Eu quero mais Você e eu Meu amor Valeu 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 Eu quero mais Doce pecado Doce pecado Fazer desse jeito Do amor Com você Só com você Eu não sei Como explicar tudo isso Se é encanto Se é magia Ou feitiço Você chegou Tão de repente Na minha frente Virou mania Meu vício Agora Toda noite Eu te espero O seu beijo Tem sabor Tem mistério Eu te quero Em cada beijo Mas o desejo De amar É tudo que eu quero Doce paixão Doce pecado Fazer desse jeito Amor Com você Só com você Banda Asas Morenas Volume 5 Eu não sei Como explicar Tudo isso Se é encanto Se é magia Ou feitiço Você chegou Tão de repente Na minha frente Virou mania Meu vício Agora Toda noite Eu te espero Com o seu beijo Tem sabor Tem mistério Eu te quero Em cada beijo Mas o desejo De amar É tudo que eu quero Doce paixão Doce pecado Fazer desse jeito Amor Com você Só com você Doce paixão Doce paixão Doce pecado Doce pecado Fazer desse jeito Amor Com você Só com você Doce paixão 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 É o que interessa, é o que interessa. Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração. Eu pensei em jogar tudo pro alto, assumir essa paixão. Eu pensei em até a sua casa, pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero enamorar. Sair por aí, sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo. De uma aliança apertando o meu dedo. Quero beijo, quero massa e todo dia. Beber uma gelada, cair na folia. Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia. Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração. Eu pensei em jogar tudo pro alto, assumir essa paixão. Eu pensei em jogar tudo pro alto, assumir essa paixão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero enamorar. Sair por aí, sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo. De uma aliança apertando o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada, cair na folia. Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia. Eu não quero compromisso, eu não quero compromisso, eu quero enamorar. Sair por aí, sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo. De uma aliança apertando o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada, cair na folia. Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia. Estação da Rocha, ponto com. Surgi do seu olhar, tentando me afastar. E veja só como estou. Outra vez, eu tentei ficar sozinho. Não adiantou. Outras que eu quis amar, outras que eu quis beijar. Não tinham o mesmo sabor. Eu tentei, mas de novo em meu peito. Você voltou. Mas meu coração, me pede pra te amar. Me deixou louco cada vez que vê você chegar. Pensei que era a paixão daquela sem valor. Mas o que eu sinto por você é amor. O que eu sinto, o que eu sinto, menina, eu sei. É amor. É amor. Outras que eu quis amar, outras que eu quis beijar. Não tinham o mesmo sabor. Eu tentei, mas de novo em meu peito. Você voltou. Você voltou. Você voltou. O que eu sinto, menina, eu sei. É amor. O que eu sinto, o que eu sinto, agora eu sei. É amor, o que eu sinto, o que eu sinto, menina, eu sei, é amor Banda Asas Moremas Vol. 5, voando cada vez mais alto Asas Moremas Se você quiser saber como eu estou Toda dói, toda dói por seu amor Tô doente por você e mal eu tô E só melhor se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão É tristeza, é solidão É vontade de te ver Vem e dá um jeito nesta dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Banda Asas Moremas Se você quiser saber como eu estou Toda dói, toda dói por seu amor Tô doente por você e mal eu tô E só melhor se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão É tristeza, é solidão É vontade de te ver Vem e dá um jeito nesta dor Vem e dá um jeito nesta dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Se você quiser saber como eu estou Se você quiser saber como eu estou Só melhor se eu sentir o seu calor Só melhor se eu sentir o seu calor Vem e dá um jeito nesta dor O meu mal de amor Se inscreva no canal Estação do Arrocha, ponto com Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Eu tenho certeza E a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Durante a segunda, a sexta-feira Não tenho tempo pra nada Se trabalho pelo dia então, a noite faço serão Sábado e o domingo estou de folga Me arrumo logo cedo da manhã Vou pra casa do meu amor, matar a saudade e o desejo É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor Durante a segunda, a sexta-feira Não tenho tempo pra nada Se trabalho pelo dia então, a noite faço serão Sábado e o domingo estou de folga Me arrumo logo cedo da manhã Vou pra casa do meu amor, matar a saudade e o desejo É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor É a gente faz amor É a gente É nos dias de sábado que a gente faz amor É nos dias de sábado que a gente faz amor Pode ir, não impeço sua viagem Você Vên-se quando Dê notícias De você De você Leve tudo Que quiser Só não deixe eu te perder Minha vida vai partindo Com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei você levar Banda, asas morenas, volume 5 Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Tô mentindo pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Dos momentos que vivemos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei você levar Não esqueça Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Se quiser voltar um dia Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei você levar Dessas eu não deixarei você levar Dessas eu não deixarei você levar Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde No fim da tarde Quando tudo se aquieta A família se juntar No albedre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um Um por um ele abraçava E perguntava Quem fizeram Quem fizeram E mamãe E mamãe Seu olhar Seu olhar E mamãe O divórcio O divórcio não viria O divórcio não viria O divórcio não viria O divórcio não viria Assim explicava a situação A maior tristeza na vida de um homem É ver seus filhinhos chorando de fome E não ter de onde ganhar o seu pão O proprietário chamando a gerência Respondeu apenas não vendo fiado Foi certo bem cedo irei a falência Se ajudar a todos os desempregados Embora o Senhor seja conhecido E venha pedir pela primeira vez Pode ter certeza de uma coisa é certa Continuaremos de portas abertas Fazendo dinheiro será uma preguiça O desempregado saiu à procura E outros amigos mais pouco arranjou Voltou para casa trazendo amargura Então finalmente outro dia arraiou Ligando o seu rádio ouviu a notícia De um grave acidente que um homem sofreu Chamava urgente naquele hospital Pra salvar alguém que passava tão mal Por falta de sangue do tipo do seu Foi só pensando em salvar essa vida Que saiu comendo com grande aflição Pra chegar a tempo porque sem dinheiro Nem mesmo podia tomar condução E foi retirando o seu sangue da veia Que ele sentiu-se mais realizado Notou que era Deus que estava guiando Ao ver que o seu sangue estava salvando A vida do dono do supermercado Asas Morenas é do Boa Quero saber o que você tem E eu desejo tanto te amar Não consigo mais gostar de ninguém Minha vida agora é desejar Os seus olhos, seu cheiro Seu carinho, seu carro Sua boca, o seu beijo Você é linda demais É uma missão Não vou te esquecer Eu, eu não Às vezes paro pra te olhar Chego até ficar sem ar Me dá vontade de gritar Por favor Ei, me deixe te amar Deixe eu sentir o seu calor E me deixe te dar Por favor 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 Quero saber o que você tem E eu desejo tanto te amar Não consigo mais gostar de ninguém Minha vida agora é desejar Os seus olhos, seu cheiro Seu carinho, seu calor Sua boca, o seu beijo Você é linda demais É um tesão Não vou te esquecer Eu, eu não Às vezes paro pra te olhar Chego até ficar sem ar Me dá vontade de gritar Por favor Ei, me deixe de amar Deixa eu sentir o seu calor E me deixe de dar O meu amor O meu amor Banda Asas Morenas É do Boa Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu